Arte M, divulgações, o Mourão de São Paulo Ele é o Cidês, o Mourão de Nova Canaã, Bahia Olha que visantinha, ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá no paredão Vaqueiros só amavam as coisas do sertão Vaqueiro quis levar, novinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando escutou solinho, não aguento não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Seu tipo no piseiro Quando escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela escutou solinho, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, ela tá no chão A raba vai no chão, a raba vai no chão Pra que eu fizer vá, não vinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Só desculpa o solinho, não aguentou não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão A raba foi no chão, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão A raba foi no chão E aí, mulher! Olha que de santinha, ela não tinha nada Vaqueira apaixonou pela sua sentada Ela era a rainha lá do paredão Vaqueiro só amava as coisas do santinho Vaqueiro quiser vá, não vinha no piseiro Ela comportadinha, mas não teve jeito Quando isso, eu tô solindo, não aguentou não Ela já pirou de vez, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raba foi no chão A raba foi no chão Quando ela isso, eu tô solindo, a raciornou pra tá no chão A raba vai no chão, a raba vai no chão